Muito bem, e a reportagem do blog dia seis, Ramalho e da web Rádio Petrolândia neste dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e quatro. Encontramos aqui um cidadão petrolandense, o Gustavo Teles, que disse se lançar pré-candidato à vereança de Petrolândia. Gustavo, firme dessa vez. Aliás, o ano passado, a eleição passada, você já disse que ia ser candidato, não foi e tal. E agora está firme na pré-candidatura à vereança de Petrolândia? Bom dia a todos, os telespectadores de Arsís Ramalho. Sim, Arsís, estamos firmes na pré-candidatura à vereadora. Graças a Deus a gente lançou o nome, está sendo bem aceito, tudo que a gente chega, o pessoal tem uma recepção muito calorosa com a gente. E a gente está muito otimista. E vamos fazer a pré-campanha com o pé no chão, caminhando, conversando com os amigos. E logo em frente vai começar a campanha, dia dezesseis de agosto. E vamos estar aí, passando na casa de cada um de vocês, cumprimentando e sabendo da necessidade de todos. Muito obrigado e bom dia, viu, Sr. Arsís? Valeu. No caso da campanha, você já falou como é que vai ser, né? No caso, Gustavo, quais as suas pretensões em relação ao município de Petrolândia? O que está sendo feito e o que ainda precisa fazer? Assís, o que está sendo feito, a gente, graças a Deus, Fabiano, vem fazendo um bom trabalho na prefeitura. E vem se lançando também como pré-candidato a prefeito. E vem com ótimos projetos para que a população avance cada dia mais. E a gente, a partir da campanha, que a gente vai estar liberando todos os projetos e nosso pensamento para que a população fique sabendo na hora certa do que a gente tem a propor para o povo. Finalizei aí com uma mensagem para o povo de Petrolândia. Bom dia a todos, um ótimo domingo. E que a semana da gente seja abençoada pela graça de Deus. E muita paz e saúde para todos. Muito obrigado. Valeu.